Vamos pro mapa novo! Meu Deus, esqueci, como é que... Lembrei. Lembrei como é que joga, relaxa. Essa musiquinha do jogo é muito boa, velho. Caramba. Que é isso? Que é que é o moleque aqui? Ó, vamos lá. Tarefas. Quebrar a vassoura, prender o menino na cabine telefônica, fazer o menino usar os óculos errados, fazer alguém recomprar suas próprias coisas, aparecer na TV e fazer compras. Colocar na cesta escova de dente, papel higiênico, escova de cabelo, enlatados, produtos de limpeza, frutos vegetais. Beleza. Vamos começar com esse menino aqui. Qual é, doidão? Cheguei! Ai, como é que a gente pega o óculos dele? Vem cá, vem cá! Vem cá, moço! Vem cá, corre de mim, não! Tá com... Ô, doido! Volta! Meu Deus! Peguei o óculos dele! Ai, meu Deus! Sai! Não é isso, não! Pera! Ai, eu vou quebrar isso! Vem cá! Vem cá, tia! Vem cá! O que eu faço com isso aqui, ó? Tame! Tame! Babona! Vem, vem, bate aqui, bate aqui! Sai de mim! Sua senhora! Sai, tia! Qual é, moleque? Ele tá procurando óculos. Tem um óculos ali, ó. Vamos pegar e dá pra ir no óculos errado. Nossa! Vem, vamos ver! Ai, meu Deus! Ela vai me ver! Ai, meu Deus! Ela não me viu! Aqui, irmão! Nice! Prenda ele na cabine telefônica. Tá. Deixa ele amarrar o cadastro aí. Eu tenho umas compras. Vem aqui com essa vassoura de novo, senhora! 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 Você acha que eu não quero isso aqui, não? Ah, vacilona! Bem, bem! Mexe com quem tá quieto! Amo de Deus! Não! Não, 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 não! Isso aqui não é seu, não! Gente, é chato do caralho! Tá, vamos prender ele na cabine telefônica. Aí, ó, aí, ó! Ih! Foi de bobo! Entra aí, vai! Ih, 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 ih! Fecha, fecha! Isso! E aí, deu certo? Deu! Ah, tá ligando pro pai! Ué, vem me buscar! Tem um gancho me enchendo o saco! Ó! Ligou pra ele? What? Que? Ai, será que é a da sua TV que eu tenho que aparecer? Ai, vai lá, moça! Abre pra ele lá! Vai! Ah! Ai, ai, ai! E agora? Ai, aqui, aqui! Ai, meu Deus! Ih, ih, ih! Sou famoso agora, galera! Ih, 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 ih! Se liga no Gus! Vou fazer a dancinha pra vocês Ai, 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 ai Ovo chato, velho Que isso? Ficou fazendo isso comigo Tá, tem que fazer alguém Comprar suas próprias coisas Tá Ai, que legal Eu tive uma ideia Vamos ver se vai dar certo Meu Deus, ele me fechou junto Socorro, ai meu Deus Alguém me ajuda Liga pro seu pai, liga pra mãe Liga pro pai, ai meu Deus Fuguei E ai, menino, o que nós faz agora, velho Valeu, valeu, valeu Ai, que susto Vamos pegar o papel de renda que tá fácil Lá e botar no carrinho Eu vou ter que esconder o carrinho O que você tá procurando, moleque? Ah, o óculos dele Eu não devolvi o óculos dele O maluco tá com o óculos errado até agora Vou esconder Vou esconder aqui, ó Beleza A cesta Onde tá a cesta? Ah, tá procurando perda Cadê a cesta? Ai, tá aqui Dá licença Beleza Esconde Beleza, beleza Vou aqui dentro Tá, peguei papel higiênico Enlatado Produto de limpeza Isso aqui é produto de limpeza Achei uma escova de dente Caramba Tô louco Isso veio do além, velho Caramba Isso aqui é produto de limpeza Vem Ó Tá Enlatado Fruta vegetais E a Escova de cabelo Tô procurando a vassoura Escondeu a cerveza Não consigo pegar Véu Ai, corre 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 Ai, o avião, velho Caramba, velho Eu posso fazer o menino Recomprar o avião Será que ela vai me ver? Nice Nossa Mais um item roubado Ai Cacete Entra aí Beleza Fruta Aquela maçã velha, falta fruta Tomate é fruta, né, velho? Ah, ela não viu nada Vamos lá, vamos lá Tomate é fruta Ah, falta... Fruta e vegetal? O tomate vale por dois? Que isso? Matados Matado, meu Matado? O que é matado aqui, velho? Ai, 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 tia Ai, tia Enlatado? Cadê os enlatados Da tia, velho? Ai, esse negócio é... Será que... Ai, que... Dá pra pegar, não? Ai, velho Ai, enlatado Aqui os enlatados, caralho Nossa Perdeu, perdeu, tia, perdeu Sai, tia Ai, 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 sai, tia Eu vou jogar isso lá E vou... Ai A vassoura Pega a vassoura aí Ai, vai lá pegar a outra Defende essa aí que eu pego a outra Ai, ai, errei Ai, dá pra pegar aquele negócio Ai, não, 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 não Não, não, não Você não viu nada Consegui Ai, fiz compras Ai, velho Prender a comerciante na gar... Como é que... Garagem? Gente, que garagem? Tá Fazer alguém Recomprar suas próprias coisas Tá bom Ai, velho Ela vai atrás da vassoura Toda vez que me vê Ô, tia chata do caramba, hein Preciso daquele etiquetador Se eu botar o etiquetador nisso Eu acho Eu acho Ai, ai E agora? Se eu pego por ela ou por ele? Por ela Por ela Por ela Corre, maluco Ai, 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 ai Ai, ela abriu a garagem Ai, ela abriu o negócio Não, moleque Ai, dá pra desamarrar o cadastro dele Vem cá Vem cá Bota aqui Ataque Juninho Ah Eu me prendi aqui dentro Meu Deus E agora? Ai, obrigado, tia Tia, eu peguei umas coisas sujas aqui Passei a mão, tia Passei a mão Vou prender ela aqui dentro Ela e o menino junto Vai, é um box Tá lá dentro, tia Vai lá pegar a sua cenourinha, ó Cenourinha, tia Ô, tia Aqui, ó Cenoura, ó Cenoura, ó Isto, tia Ô, você não quer a sua cenoura? Ai, velho Acho que fruta não é importante pra ela Por que eu prendo ela? Por que que a tia não se importa com as coisas dela? Vai lá pegar, tia Ai, tia Ai, tia Você, velho Você viu, tia Você viu, tia Entra aqui dentro, cacete Deixa eu sair agora Não, tia Fica aí Prendi Falou, tia Nossa E agora? Ai, ela vai vir aqui e vai liberar um novo mapa É isso? Aê Valeu, tia Mas eu ainda tenho tarefas inacabadas Ainda não posso entrar lá Fazer alguém recomprar suas próprias coisas Moleque Vem cá que eu vou fazer isso agora Vem cá Vem cá Ai, será que deu certo? Será que deu certo? Pega o avião, tia Tô aqui, moleque Ó Meu Deus O Ganso aqui é humilde Humilde, eu sou humilde Vai lá, vai lá Cadê o seu aviãozinho, ó? Aviãozinho, ó Isso, ó Vou juntar os dois Ai, não Aqui A vassoura tá aqui, tia Ai, moleque Tá descalço Descalço, não Não Tá, pega Pega o avião Pega o carro Tia Não, tia Pelo amor de Deus Tia Pelo amor de Deus Olha esse avião, ó Você não tá vendo avião, tia Tia Ai, tia Você é muito difícil, tia Isso, tia Isso Isso Põe na prateleira Põe Põe na prateleira Isso aí Ó o avião Ó o avião Ele pegou o seu avião, tia Ele pegou o seu avião Vai deixar? Se fosse eu, não deixava Não deixava Isso Ah, até que fim Meu Deus do céu Ih, dancinha da comemoração Ah, comprei as próprias coisas Tchau